Ah não, pelatinha, tô tentando olhar pra minha mãezinha, é, mas tá difícil mamãe, porque eu aprendi a fazer esse negócio agora, ajuda aí um pouquinho mamãe, pronto, mamãe ajudou o bebê lindo dela, que gatinha, agora minha mamãe vai me dar panzinha, eu fico modinha e eu vou mamar e capotar, e agora eu vou cuidar só amanhã, princesa, minha linda, eu te amo, viu minha companheira, passa o dia todinho fazendo carinho no rosto da mamãe, agora só quer dormir fazendo carinho no rosto da mamãe, pronto, vamos tomar banho, cansou? Vamos tomar um pôsinho? Pôsinha, pôsinha, linda, bebê, ei, o que você achou aí? Gostosa? Gostosa? Linda? Bebê? Oh mamãe, eu não tô conseguindo